Por entre vastos caminhos de rios, alcançando os mais distantes lugares do Brasil. Em 1911, o veículo de evangelização usado pelos missionários já se chamava Boas Novas. Como se a história já tivesse sido cuidadosamente traçada pelas mãos do Criador. Em 1993, a Igreja de Manaus, no Amazonas, adquire a Rede Brasil Norte, que logo ganha o nome de Rede Boas Novas. Diante de um mar de impossibilidades financeiras e geográficas, uma rede de rádio e televisão nasce dos joelhos e das mãos de pessoas comuns, dedicadas e comprometidas com o sonho. Levar a todo o Brasil a face de uma igreja amada, de um povo redimido, de um evangelho sem fronteiras. O Amazonas deu o primeiro passo para o maior projeto de comunicação cristã do Brasil, com a aquisição da segunda maior emissora do país. O sonho começava a se concretizar e a Boas Novas volta a navegar através dos sinais de rádio e televisão, alcançando todo o território amazônico. No mesmo ano, a Igreja em Belém do Pará era mobilizada para a aquisição da rádio Guajará AM, o que logo ganha proporções maiores. Com a ajuda da Igreja em Manaus, a Rede Boas Novas de rádio e televisão chega à capital paraense. Mas os planos do Criador são mais altos do que os nossos. Em 2005, a Boas Novas chega ao Rio de Janeiro. Novos estúdios. Novos equipamentos. Uma nova programação. Na Boas Novas se moderniza e se expande com programas para todas as faixas etárias e o jornalismo ao vivo e diário. As transmissoras se multiplicam e alcançam todo o território nacional com a proclamação da mesma mensagem. Em 2012, a Boas Novas Manaus inicia um novo capítulo dessa história, sendo a primeira emissora da Rede Boas Novas a transmitir com sinal digital em HD. Em 2015, foi a vez da Boas Novas Belém revolucionar a telecomunicação na capital paraense, com o transmissor digital mais potente do norte e nordeste do Brasil. Alcançando toda a região metropolitana da capital paraense e outros municípios. São 46 quilômetros de raios abençoando as ilhas e diversas cidades. Transmitimos Jesus para mais de 2 milhões e meio de habitantes. Em dezembro de 2016, mais novidades na Boas Novas. Iniciamos a transmissão digital da TV na região metropolitana do Rio de Janeiro, ampliando o alcance do sinal para mais de 6 milhões de pessoas. E em março deste ano, o milagre está no ar mais uma vez. Alcançando 12 milhões de pessoas por meio do canal 51 em São Paulo. O presente da Boas Novas quando completa 24 anos de uma história missionária. A Boas Novas une informação, entretenimento, evangelização, em 24 horas de programação que transforma o telespectador. Nossa missão, mais clara do que nunca, alcançar o Brasil com as Boas Novas de salvação permanece viva e vibrante, nos joelhos dos que oram e nas mãos dos que contribuem. Porque Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam as Boas Novas. Boas Novas, 24 anos, o milagre está no ar.